Per, para, ante, até, com contra, desde, em, por, perante, após, entre, atrás São preposições sempre perigosas E pra terminar, sobre, sem, sobre, trás Per, para, ante, até, com contra, desde, em, por, perante, após, entre, atrás São preposições sempre perigosas E pra terminar, sobre, sem, sobre, trás E pra, ante, com contra, desde, em, por trás E pra, ante, em, por trás